Item de número 17, processo 48500-00-3215-2015, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para emissão de resolução normativa visando a regulamentação dos procedimentos necessários ao cumprimento da medida provisória número 679 de 2015. Relator diretor André Pepitoni. Por meio da medida provisória 679 de junho de 2015, as concessionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, responsáveis pelo fornecimento de energia elétrica nas áreas de concessão onde serão realizados os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, foram essas concessionárias autorizadas a executar os procedimentos necessários para garantir o fornecimento temporário de energia elétrica, em conformidade com os requisitos e os prazos pactuados com o Comitê Olímpico Internacional, o COE, pelo Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016. O fornecimento temporário de energia elétrica compreenderá a realização de obra, a prestação do serviço e o aluguel de máquinas, equipamentos e materiais necessários à implementação da infraestrutura de energia elétrica nos sítios olímpicos. O fornecimento não se limitará ao ponto de entrega estabelecido pela regulamentação vigente, contemplará todas as instalações, inclusive as internas das unidades consumidoras. Nos termos da medida provisória, compete a ANEL, então, homologar o orçamento e o cronograma de desembolso. Então, a ANEL tem três competências. É homologar o orçamento, homologar o cronograma de desembolso e fiscalizar os agentes de distribuição, visando a adequada prestação do serviço de fornecimento temporário. Em 10 de agosto de 2015, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria e a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, em conjunto com a do serviço de eletricidade, a de geração e a de regulação da distribuição, formularam a nota técnica 273, com data de 24 de agosto, portanto, ontem, mediante a qual propuseram a abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para emissão de resolução normativa, objetivando disciplinar os procedimentos necessários ao cumprimento das três atribuições da ANEL estabelecidas pela medida provisória 679-2015, é o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela abertura de audiência pública, nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.42796. Trato, senhores diretores, da análise da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para emissão de resolução normativa, visando disciplinar os procedimentos necessários ao cumprimento das disposições da MP 679-2015. A medida provisória, no artigo 1º, autoriza que os agentes de distribuição executem os procedimentos necessários para garantir o fornecimento temporário de energia elétrica para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. No artigo 2º, estabelece que os recursos para a execução do fornecimento temporário serão oriundos de créditos consignados no Orçamento Geral da União e serão repassados aos agentes pela CDE. Então, vejam, a CDE é um mero vetor de repassar o recurso. Esse recurso não é arrecadado na conta CDE, esse recurso é oriundo do Orçamento Geral da União. Agora, a forma de dar finalidade, ou seja, a forma de executar o repasse desse recurso, é aí que se usa, então, uma rubrica específica da conta CDE. Mas não se confunde com aqueles valores que nós já julgamos hoje de arrecadação, que dava em torno de 25 bi. No artigo 3º, estabelece as atribuições da ANEL no processo, que são três. Homologar o orçamento, homologar o cronograma de desembolso e fiscalizar os agentes de distribuição visando a adequada prestação do serviço. A norma determina que as atividades associadas ao fornecimento temporário compreendem a realização de obras, a prestação de serviço e o aluguel de máquinas, equipamentos e materiais necessários à implementação da infraestrutura de energia elétrica nos sítios olímpicos, sendo que tais atividades não serão limitadas ao ponto de entrega definido pela regulamentação vigente. Observe-se que tais atividades não se incluem dentro daquelas previstas nos contratos de concessão de distribuição de energia elétrica. Esse é um ponto importante. É um serviço acessório, não se inclui dentro daquela prestação de serviço contratada no contrato de concessão. É algo externo ao contrato de concessão. E, portanto, essas atividades não são desenvolvidas pelas concessionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica. Por essa razão, a ANEL não possui qualquer experiência na realização de procedimentos que lhe foram atribuídos na MP 679 de 2015. E, dessa forma, o desempenho das competências atribuídas à ANEL pela medida provisória representará desafio tanto para as concessionárias de serviço público de distribuição, responsável pela execução das atividades, quanto para nós mesmos, a ANEL. Apresentam-se, a seguir, os procedimentos sugeridos pelas unidades organizacionais para a consecução dos objetivos apontados pela medida provisória. E, por considerarem o caráter não usual das atividades autorizadas pela medida provisória, as superintendências recomendam que, para atender aos requisitos e aos prazos estabelecidos pelo comitê organizador dos jogos, as concessionárias de serviço público de distribuição contratem, mediante procedimento competitivo, empresas especializadas e com experiência no atendimento de eventos de porte equivalente ao das Olimpíadas. Por entender que o procedimento concorrencial induzirá a prática de menores preços, promoverá eficiência nos gastos dos recursos públicos e permitirá a homologação dos orçamentos, as unidades organizacionais propuseram que a contratação seja realizada por meio de procedimento de instalação própria das distribuidoras, que já possui ampla experiência na compra de materiais e contratação de serviços técnicos. Para a remuneração de serviços, as superintendências propuseram que as distribuidoras recebam remuneração a ser definida pelo Ministério de Minas e Energia. Verifica-se, senhores diretores, todavia, que até hoje a ANEL não recebeu nenhuma informação nesse sentido, logo julga-se assim que o dispositivo não deve ser submetido à audiência pública, em que pese a área ter consignado nota técnica, ter encaminhado na minuta de resolução para a minha relatoria, eu não vou acatar esse dispositivo porque não compete a ANEL estabelecer competência para o Ministério. Nós vamos nos deter às nossas três obrigações, homologar o orçamento, homologar os dispêndios do orçamento e fiscalizar essas instalações. As unidades organizacionais recomendaram que as distribuidoras deverão contabilizar os custos incorridos com o fornecimento temporário de energia em ordem de serviço específica, bem como encaminhar mensalmente para a ANEL relatório do avanço físico e financeiro das atividades executadas e manter a documentação comprobatória das despesas incorridas disponíveis para fiscalização. Recomendaram ainda que as distribuidoras encaminhem para a ANEL o plano de operação e manutenção das instalações e fornecimento temporário como forma de garantir o adequado atendimento ao sítio olímpico. E quanto à competência da ANEL, a superintendência sugeriu que a homologação dos orçamentos seja baseada na análise da metodologia de seleção, bem como nos contratos assinados entre as distribuidoras e as empresas prestadoras de serviço. Para tanto, recomendaram que os agentes de distribuição forneçam à ANEL todas as informações necessárias, tais como a descrição das atividades a serem realizadas, compreendendo obras, serviços, máquinas e equipamentos e materiais necessários, o relatório do procedimento de seleção utilizado, contendo as propostas recebidas e a metodologia utilizada para a escolha da vencedora, o contrato assinado entre o agente de distribuição e o vencedor da licitação e também a previsão de desembolso de recursos da CDE para o agente de distribuição, em consonância com o cronograma físico-financeiro de realização das atividades. Aqui eu vou ajustar a redação desse item em D, porque é a previsão de desembolso dos recursos que vão ser recebidos por meio da CDE, que pode sugerir uma outra leitura. Sobressai que após a homologação do orçamento, o ANEL deverá cientificar o MME, que tomará então as providências necessárias para a disponibilização do recurso, aí sim, via CDE. As superintendências propõem que as distribuidoras apresentem relatórios mensais, detalhando o avanço físico e financeiro das atividades. Não tinha como ser diferente, essas atividades devem ser executadas em 4 meses. Então, teremos aí 4 ou 5 relatórios, com base nas quais vão ser elaboradas notas técnicas trimestrais com avaliação dos procedimentos. Essa nota técnica vai ser bimestral. Recomendaram que o efetivo repasse de recursos da CDE, as distribuidoras tenham como base o avanço físico e financeiro de execução das atividades e sejam autorizados por meio de despacho da SFF. Destacam-se ainda, conquanto o acompanhamento das obras será realizado preponderantemente com base nos relatórios de implantação elaborados pelas distribuidoras, poderá eventualmente ser realizada a fiscalização por amostragem, visando verificar a efetiva prestação do serviço de atendimento em baixa tensão via instalações temporárias. Isso é um pouco da nossa expertise na regulamentação do serviço público concedido, ou seja, fazer amostras que valeriam pelo todo, na forma como a gente atua nas nossas fiscalizações, oriundas das atribuições do contrato de concessão. E as superintendências aconselharam ainda que a Eletrobras mantém em registro específico na conta CDE, isso é importante, os valores relativos aos recursos federais correspondentes ao orçamento aprovado para a implantação e do fornecimento de energia temporária para os Jogos Olímpicos e para o Olímpico de 2016. Ou seja, não resta dúvida que tem que ser um campo específico na CDE e Olimpíadas para não se confundir com os outros índices da conta. E no termo do artigo 17, parágrafo 1º, Resolução Normativa 273-2007, as superintendências justificaram a necessidade de redução do prazo de contribuições da audiência pública para no mínimo 10 dias, haja vista a necessidade de simultaneamente propiciar as unidades organizacionais tempo suficiente para o exame das contribuições eventualmente apresentadas e ainda assim possibilitar a deliberação definitiva no processo o mais rápido possível, haja vista a urgente necessidade de contratação do serviço de fornecimento temporário de energia elétrica. E por considerar que a proposta apresentada é razoável e atende aos requisitos considerados necessários ao adequado desempenho das competências atribuídas a ANEL pela medida provisória, essa relatoria julga conveniente e oportuno submetê-lo então com pequenas alterações de redação à audiência pública. A partir de tais argumentos do que consta no processo 48500-00-3215-2015-62, voto pela abertura de audiência pública de 26 de agosto a 4 de setembro, portanto 10 dias, como nesse processo a gente não tem que desenvolver metodologia que é um complicador, acho que a gente consegue em 10 dias, até pelo universo de agentes afetados, hoje praticamente temos um, que é a Light, que seria o destinatário desse regulamento. Então 10 dias para que essa empresa possa avaliar as questões e ajudar a aprimorar o regulamento. É o voto. Em discussão. Bem, aqui, estamos abrindo a audiência, mas acho que aqui vale a pena fazer alguns registros. O primeiro, como salientou o diretor relator, efetivamente essa não é uma competência originária, não temos a tal experiência e nem desejamos ter, porque isso aqui de fato não é propriamente uma competência própria do órgão regulador, eu diria nem da concessionária Light, porque aqui, como disse o André, é um serviço atípico, a atividade dela como concessionária de serviço público, um conjunto de instalações interna à unidade consumidora. Então é um serviço próprio de consultoria, de prestação de serviço. Mas como a lei, no caso da medida provisória, atribuiu tanto à Light como à NEL essas competências, claro, não nos cabe outra alternativa se não fazer o nosso melhor, que é o que nós estamos tentando fazer. Mas há uma coisa que o André também comentou no seu voto, eu gostaria de enfatizar, pelo menos no meu ponto de vista, definitivamente não é competência da NEL, entendemos que não devemos fazer hipótese nenhuma, é definir o nível de remuneração para esse serviço. Isso não é competência de órgão regulador. Então isso, de fato, tem que ser uma definição que deve vir do governo federal, que é quem está demandando o serviço. Se é Ministério de Minas e Energia ou alguma outra instituição, alguma autoridade, aí eu não sei dizer quem é. Mas que não será a NEL, no meu modo de ver, tem que ficar claro, porque também entendo que, do seu ponto de vista da Light, é muito difícil ela aprovar essas responsabilidades nas suas diversas instâncias de governança, sem ter isso definido. Realmente é um grande desafio. Em Romeu, me permita só uma parte? Conforme você diz, não é competência da NEL definir, e muito menos apontar quem deve definir. Então, não, perfeito. Eu só digo assim, não é a NEL. Agora, também pelo lado da Light, o que eu estava dizendo, ela tem certamente lá o desafio dela, porque vai ter que submeter isso ao Conselho, aos diversos instâncias lá em termos da governança, e sem essa definição é difícil. Mas, enfim, como o André falou, fizemos o que é nossa competência e claramente atribuído pela medida provisória, que é a questão de propor uma forma de disciplinar a questão do orçamento, a questão da fiscalização, da execução, ainda, de novo, que não seja a nossa expertise, porque nós não fazemos esse tipo de fiscalização na nossa competência normal. Então, como realmente é um desafio muito grande, porque o prazo é curto, uma coisa que já vem de longa data nessas discussões, e agora fechou essa forma de fazer, só para, eu quis fazer esse registro para não alimentar uma expectativa de que a NEL venha definir essa questão da taxa, porque, se não, em última hora, não, aí ela faz e depois a NEL aprova. Eu, particularmente, discordarei sempre disso. Não cabe a NEL definir, muito menos aprovar uma taxa de remuneração que não seja definida por quem e competência. Como disse o diretor, André, eu concordo, não cabe a mim dizer quem é, mas só digo que não é a NEL, é o poder público que está demandando essa questão. Bem, mas também o prazo, eu acho que está correto, primeiro porque essa complexidade, o envolvimento de poucos agentes, eu acho que é importante também reforçar o que o diretor já comentou, não é recurso da CDE, na verdade, vai usar o caminho da CDE para fazer o repasso do recurso, que é um recurso público, já do orçamento da União, já está previsto, se tinha fonte de recurso, não é problema. Mas não é recurso CDE, porque, se não, provavelmente ia ter aqui um eliminar para alguém não pagar a conta também. Mas não é esse o caso, esse é o orçamento público da União. Bem, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretor então decidiu pela abertura da audiência pública, no período de 26 de agosto a 4 de setembro de 2015, a fim de colher subsídios e informações adicionais para emissão de resolução normativa, visando a regulação dos procedimentos necessários para fornecimento temporário de energia elétrica para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, em cumprimento à medida provisória 679, de 23 de junho de 2015. Próximo efeito. Próximo efeito. Próximo efeito.